Salve salve torcida verde, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso verdão. O Palmeiras vai entrar em campo na próxima quarta-feira, 3, diante do Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América, que será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte. A equipe comandada por Abel Ferreira sabe que é essencial vencer, justamente para poder tranquilizar a partida da volta, no Allianz Parque, no dia 10. O adversário, agora treinado por Cuca, passa por um momento péssimo na temporada, com bastante pressão nos bastidores, tanto que foi derrotado por 3 a 0 para o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa. Nomes como o Alquinares Fernandes, por exemplo, que vinham em alto nível, caíram muito de rendimento e estão deixando a desejar. Por outro lado, o verdão segue em boa fase e venceu o Ceará, fora de casa, por 2 a 1, seguindo com folga na liderança do Brasileirão. A intenção palmeirense é seguir nesse ritmo para aumentar as chances de erguer mais taças nessa temporada, já que o sonho do TRI seguido da competição continental é o principal objetivo deste momento. Segundo apurado pelo portal Nosso Palestra, aprovada a escalação do maior campeão nacional para a partida conta com o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piqueires, Zé Rafael, Danilo, Gustavo Scarpa e Veiga, Dudu e Flaco López. A tendência, no momento, é que Rony ainda não seja relacionado, pois segue finalizando a recuperação após lesão, visando estar 100% no próximo jogo entre as equipes. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Você acha que o Rony vai fazer muita falta no próximo jogo? Quer saber sua opinião nos comentários? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Falou! E aí E aí E aí E aí Tchau.